E o time consegue conter o avanço do adversário. Cabe. Chegou bem, recuperou a bola. Cláudio Alves. E ele consegue o desarme. E a rascaeta. O juiz está marcando a falta. O juiz não mostra o cartão, mas o jogo está ficando quente, hein? Elberton Ribeiro. Que defesa e que pancada. Jogou para longe. Tirou o perigo dali. Gerson. Pelo jeito, a ordem é pressionar o adversário desde o início. Bom, finalizações não estão faltando, meu Deus. Estão dominando o jogo, entrando bastante na área. Mas não estão conseguindo transformar esse domínio em gols. Jogou a bola lá para frente. Bruno Henrique. Everton Ribeiro. Já passamos dos 15 minutos. Cabe. O que 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 o o que o 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